A palavra novo pode significar algo inédito ou algo que está se renovando. Estamos em um turning point, um ponto de inflexão, onde um novo mover de Deus surge no horizonte. Estamos no segundo tempo da conferência global. Após 12 edições, iniciamos um novo ciclo. Não vemos o tempo apenas ano a ano, mas em ciclos que começam e terminam. Desde 2012 vivemos um tempo apostólico e em 2024 chegamos a um novo momento especial. Estamos avançando para uma nova temporada com mais autoridade, unção e glória. Este é o tempo de experiências inéditas. Estamos caminhando para um novo odre com um vinho completamente novo. Há uma reserva triunfante e um remanescente fiel. Novas ferramentas, unidade e recursos surgem, permitindo avançar como um posto avançado do reino de Deus nesse mundo. As coisas antigas estão ficando para trás e é hora de seguir para o novo. Conferência Global 2024 Um odre novo para um vinho novo.